Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que acompanha a página do Jornalistas Livres. Eu sou o Pedro Tourinho. Para quem não nos conhece, eu sou médico, sanitarista. A gente tem uma coluna aqui no Jornalistas Livres, na qual a gente debate as questões relativas à saúde, de modo geral, mas particularmente as questões relativas à saúde como um direito, o sistema hormônico de saúde, os desafios para sua implementação e tudo. E, já faz algumas semanas, a gente tem tratado muito intensamente sobre a questão do coronavírus, que é uma verdadeira tempestade no universo da saúde global, na verdade. É um desafio sanitário para o qual não existe precedente na nossa geração, eu diria. Nossa, eu falo, qualquer um com menos de 100 anos não viveu nada parecido com o que a gente está vivendo agora, do ponto de vista tanto das implicações clínicas do que pode ser provocado por essa doença, quanto das repercussões sociais e econômicas. E, além dos vários debates que a gente já tem de ser feito, tratando o tema específico do enfrentamento ao coronavírus na sua dimensão epidemiológica, na sua dimensão de problema de saúde pública, a gente quer tratar que são os segmentos da população que já têm, de alguma forma, já vivem um contexto de luta sistemática, já têm direitos fundamentais de alguma maneira desrespeitados e que, de alguma maneira, estão mais vulneráveis que o coronavírus pode produzir, em todas as suas dimensões, sejam os efeitos que eu falei do ponto de vista de saúde, de plano, saúde pública, etc., e também as consequências das condições econômicas que são provocadas pela pandemia e pelas ações de enfrentamento à pandemia, e, claro, a ausência ou a característica das ações dos entes governamentais. Para baixo, eu trouxe aqui, convidei, a gente está muito feliz de ter aqui com a gente, o Alexandre Mandel, quem está na luta pela moradia no Brasil certamente conhece o Alê, o Alexandre é um cara que é advogado, advogado popular, advogado e apoia diversas ocupações, diversos grupos que lutam pelo direito à moradia, então é uma figura que, no Brasil e no estado de São Paulo particularmente, certamente já encontrou, já construiu algum debate conjunto, então obrigado, Alê, por estar aqui, viu? Muito legal você estar aqui. A ideia, então, pessoal, é assim, eu vou primeiro falar um pouquinho sobre como é que está a situação do coronavírus, para a gente entender o que está acontecendo, e aí depois acho que eu quero que o Alê, viu, Alê, fale um pouquinho sobre como é que está sendo a situação do coronavírus nas ocupações de moradia de São Paulo, do Brasil, como é que está sendo o impacto que está acontecendo no país nesse momento, né? O Stalimir Carvalho está até perguntando aqui o que são as ocupações de moradia, né? Está aí um preâmbulo que fala exatamente do que se trata, para todo mundo saber direitinho. Então, inicialmente, da minha área específica, né? É importante a gente saber, no Brasil, nós agora acabamos de passar da marca de mil óbitos, mil mortos pelo coronavírus, né? É uma marca muito sombria e muito preocupante, porque a gente sabe que, na verdade, nossa epidemia do coronavírus é com um verdadeiro apagão de testagem e de capacidade, né? Alê, você está me ouvindo bem? O pessoal está me ouvindo bem? A Sandra Venantes falou aqui da transmissão, acho que já deve ter melhorado, né? Um cortezinho. Bem, se não for nada grave, a gente prossegue sem problemas. Mas, então, a gente passou dessa marca num contexto de subnotificação muito profundo, porque, infelizmente, estamos vivendo um contexto de um gargalo laboratorial, né? O que é isso? Os equipamentos públicos, né? Que, ao longo de vários e vários, sendo sucateados pelos governos federal, por vários governos estaduais, pelos governos sucanos aqui de São Paulo, não tendo a sua capacidade, tanto do ponto de vista de pessoal, quanto de equipamento, mas também a própria capacidade de aquisição de insumos e tudo mais, fortemente limitada pelos processos de sucateamento. E hoje, nós temos dezenas de milhares de testes para coronavírus de pacientes suspeitos nas mais diversas condições clínicas, pacientes que já estão, ou condição clínica, até pessoas que estão graves, e algumas, inclusive, que já faleceram, né? Parados nos grandes laboratórios centrais dos estados do Brasil, a serem concluídos, né? A gente tem, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós estamos falando de mais de 15 mil testes parados de pacientes suspeitos. Então, a gente realmente periga de ter, daqui a alguns dias, né? Na medida que esses testes forem sendo realizados, um estouro na quantidade de mortes pelo coronavírus, na medida em que a gente for confirmando que alguns dos casos de pessoas que faleceram por suspeita de coronavírus, de fato, eram pacientes. Na cidade de Campinas, onde eu resido, por exemplo, cerca de 91% dos diagnósticos já confirmados de coronavírus foram feitos no setor privado. A aquisição de testes, e tem um gargalo laboratorial menor, né? Então, acaba que os... os... os adoecidos que usaram o sistema público estão com essa demora maior, né? Isso é, claro, para nós, é uma situação muito dramática e que nos forçar a importância da gente defender o sistema público de saúde em todos os contextos e compreender o quão precioso é, né? Você ter um sistema que, de fato, o quão pernicioso é quando isso implica no sucateamento de equipamentos feitos, né? Os nossos laboratórios e sistemas de vigilância. O fato é que nós estamos fazendo um... voar cegas. E, por isso, inclusive, prejudica as nossas perspectivas de saída da quarentena, as nossas estratégias para que a gente possa moderar os efeitos da quarentena, as pessoas, ficam todas submetidas a a gente poder testar em massa as pessoas, porque é como a gente... como se consegue sair de um contexto de quarentena testando, passando a isolar os casos que aparecem porque serão menos casos, né? Essa é a... essa é a chave da estratégia. Essa é a chave prometida, né? Então, é uma situação muito difícil que a gente está vivendo hoje. Vejo que a gente pode falar com muita segurança que a situação no município de São Paulo é uma situação já muito, 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 muito grave, né? Para se ter uma ideia, 94% dos leitos de internação clínica do município de São Paulo, 94% neste momento, estão ocupados com pacientes com Covid. É um número estratosférico, né? Nós nunca tivemos uma única prometendo 94% da maior rede hospitalar do país inteiro, tá? E o fato disso, a consequência disso, então, é que a gente está começando a ficar perto daquela fase que a gente não gostaria de viver, que é quando o sistema de saúde entra num relativo colapso, né? E aí a mortalidade aumenta e toda a confusão piora. Então, é uma situação muito dramática. E aí, é que eu quero entrar com o Alistair que manda, para falar um pouquinho, né? Dos grupos que lutam por moradia no estado de São Paulo, no Brasil, na região metropolitana de São Paulo, de Campinas e em outro Brasil, que estão vivendo aí esse contexto, né? Da precarização do mundo do trabalho, da negativa recorrente do direito à moradia. E no impacto disso tudo que está acontecendo agora na vida dessas pessoas, o que você tem pensado. Então, Alexandre, fica... Bom, a palavra aí me conta como é que a coisa está acontecendo, né? Várias pessoas aqui perguntaram, então, o que é a transmissão de moradia... O que é a ocupação de moradia, né? A gente falando fica em casa, né? Então, vamos ouvir o que o Alexandre pode falar. O Alexandre é a nossa referência mesmo nessa discussão da... Vamos lá. Bom, boa tarde ao Pedro, a todos do Jornalismo Livre, todo mundo que está acompanhando. Parabenizo pelo trabalho que tem sido feito através dessa coluna. E o Pedro, né? Sempre aí fazendo um trabalho de... da ação prática como médico-sanitarista, formulando, combatendo. E também o jornalismo, né? Os jornalistas livres que cumprem um papel importante contra-hegemônico aí dos grandes meios de comunicação, ajudando a apresentar outros pontos de vista que normalmente não são apresentados. Bom, meu nome é Alexandre Manda, eu sou advogado que atua junto a vários movimentos sociais de moradia, sou membro da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, e então, hoje, aqui, a ideia seria, a partir da discussão da pandemia do coronavírus, demonstrar como as contradições estão ficando ainda mais evidentes em várias frentes, várias atuações, e também na luta por moradia. Como é que essa população, extremamente vulnerável, das ocupações de moradia, áreas não regularizadas, vou falar um pouquinho disso, como é que elas são atingidas ainda... de forma ainda mais forte, ainda mais evidente, pela ausência de vários serviços públicos que deveriam ter acesso. Acho que, inicialmente, é necessário justamente apresentar o que é essa ocupação de moradia, ou por que essas pessoas ocupam, né? A gente precisa apresentar uma situação histórica para chegar nas contradições mais atuais. Não vou ter tempo e nem é o foco central, mas acho que faz sentido para a gente chegar na situação atual. Se a gente vive numa sociedade capitalista, onde a propriedade é algo central, a gente precisa entender o planejamento urbano, como é que se dá numa cidade mercantilizada. Da mesma maneira onde, historicamente, se faz o combate para um atendimento de saúde pública, de entender que a saúde faz parte de um direito humano basilar, que faz parte do mínimo de sociabilidade, e que, então, se reivindica que todos tenham acesso à saúde de forma, então, universal, pública, gratuita, de qualidade, da mesma maneira, a gente tem que pensar como é que se dá a dinâmica para garantir o acesso ao direito à moradia, que está vinculado dentro de uma lógica do direito à cidade. Então, a gente tem que pensar como é que se dá os processos da chamada especulação imobiliária, onde, na verdade, são formas de tentar, a partir de uma dinâmica do capital, cercear o direito das pessoas terem acesso à moradia. A gente vê isso de forma muito prática nas escutas dos planos diretores, quando não quer definir uma determinada área como o ZEIS, como a Zona Especial de Interesse Social, quando a gente vê que as propriedades acabam sendo negligenciadas, seja na esfera rural, seja na esfera urbana, deixando de cumprir o que está na Constituição, que é necessário cumprir a função social da propriedade. Se a propriedade, e a verdade, está na Constituição como um direito que é garantido, e direito à defesa dessa propriedade, a gente tem que entender, então, que todos os seres humanos, todos os cidadãos brasileiros têm direito à moradia. E esse é um direito absoluto, todo mundo tem que ter. E você ter protegido a sua propriedade é um direito relativo, ele está condicionado a se você está cumprindo a função social dessa propriedade. E daí, obviamente, o direito é construído socialmente, a partir das disputas sociais. Então, claro que tem, o direito não é algo neutro, isento dessas disputas. Então, claro que tem interpretações diferentes, e isso muitas vezes se canaliza para dentro do judiciário. Quando se fala, por exemplo, que o judiciário é muito lento, a justiça tarda, é morosa, a gente fala, bom, para algumas coisas, porque reintegração de posse é dada em três dias numa canetada, num papel de pão, sem se comprovar os elementos, se de fato estava cumprindo a função social, se a posse mesmo, porque confunde, é uma questão jurídica entre propriedade e posse, há muita confusão nisso, mas tudo para dizer de que tem. Nós temos que analisar se tem de fato, se aquela propriedade que acaba sendo ocupada pelas famílias, estava sendo cumprida ou não essa função social, e ela pode ser uma propriedade pública ou privada, porque a propriedade pública também tem que cumprir função social. E o terceiro aspecto disso é de que tem muitas áreas e vários municípios, a gente pode visualizar, imaginando os morros no Rio de Janeiro ou nas áreas de morros também na Grande São Paulo, que há uma sobreposição de casas, as pessoas estão lá não é porque a vista é bonita, elas estão lá porque é a área que sobra, são as áreas, então, as chamadas áreas verdes, áreas de preservação permanente, e que tem que ser resguardado, é um direito coletivo, no entanto, a gente tem que entender que se as famílias estão lá, foi porque é o que sobrou de terra, elas estão lá por conta justamente desse processo da especulação urbana, que acaba tendo, e elas vão indo cada vez mais para a periferia. Nas metrópoles isso fica muito evidente, e não sou eu que estou falando isso, há inúmeros urbanistas e tal, que tratam isso de muita propriedade. Para o direito, então, o que eu quero trazer é que a gente tem uma contradição de que essas áreas que, então, não estavam cumprindo função social ficam negligenciadas e as pessoas, então, passam a ocupar isso. Isso pode ser através de um movimento social organizado, ou pode, diferente do que muitas vezes aparece, dos movimentos de moradia, seja MTST, no campo, MST, no urbano ainda, CMP, UMM, tantos movimentos, no centro de São Paulo, MLST, tem tantos movimentos, só que o grosso das ocupações de moradia, a partir do desenvolvimento urbano, são de forma espontânea e ao longo do tempo. Se a gente for olhar, e a gente imagina, de que quando a gente fala assim, fecha os olhos, imagina uma ocupação de moradia, a gente imagina a de baixa renda, mas tem áreas muito irregulares, de alta renda, e que não tem a devida fiscalização, etc. Bom, dito isso, a gente vai se preocupar com as ocupações não regularizadas, então, não tem o título de propriedade, e que são desprovidas de atendimentos básicos, como acesso à água, acesso ao saneamento, e a gente começa a entrar aqui no que é a conversa de hoje. Então, quer dizer, essa população extremamente vulnerável, normalmente há uma criminalização lato senso, ou seja, há um preconceito com essas famílias, e elas não conseguem, normalmente, acesso ao tratamento na saúde, vagas nas escolas, acesso ao transporte, conseguem cadastrar alguma coisa para a situação de emprego, por quê? Porque ela não tem o endereço, ela não tem o CEP, ela não tem os documentos básicos, não tem acesso à crase, então, ela tem já uma vulnerabilidade extrema, os dados apontam, a situação de saneamento, e digo isso, assim como a questão de moradia, não é problema da legislação em si, a legislação a gente tem, a questão, na prática, é o que acontece nessa situação de vulnerabilidade, é um desrespeito, assim como demais, outros direitos, a gente tem na lei, está vigente, a questão é como efetivá-lo, e é por isso que as pessoas, né, acabam ocupando e lutando por esses direitos. Nós, nós vemos que essas famílias que estão mais vulneráveis, existe uma questão central quando a gente relaciona com a situação de saúde pública. O saneamento, os dados aí, nacionalmente, que se apresentam, mas 22% da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico necessário. A gente pode apontar, vinculando isso com a questão de moradia. Nós temos, de acordo com os dados da Fundação Pinheiro, que é a base, né, para levantamento de dados em relação ao déficit habitacional, aponta que há 6 milhões 940 mil famílias, 7 milhões de famílias sem moradia, ou que, né, que precisariam ter esse direito à moradia garantido. Por outro lado, se é considerado o déficit qualitativo, que é o déficit, então, de a residência sem acesso ao saneamento, isso dobra. Então, a gente chega aí para quase 15 milhões de pessoas, de famílias, 48 milhões de pessoas que não têm acesso à residência com saneamento. Então, isso dá quase um quarto da população brasileira. E isso é muito emblemático, porque se a gente vai ver, então, numa situação da pandemia que potencializa, escancara isso, né, a gente tem dito aí muito que na situação da pandemia do coronavírus fica muito claro, fica nu a contradição do capitalismo de que trata as pessoas de forma desigual. E as pessoas ainda mais vulneráveis que estão nas ocupações de moradia sentem evidentemente isso. A contradição na luta de moradia é que se a gente tem 7 milhões como um déficit habitacional, a gente também tem que apontar que tem mais de 6 milhões de imóveis vazios que poderiam ser utilizados. Essa pergunta tão básica, quase que infantil, como é que você tem tanto imóvel vazio, mas tem um déficit tão grande, como é que simplesmente não coloca essas pessoas nessas áreas, é porque a gente vive num modelo de sociedade que não permite isso. Na situação, nos grandes centros urbanos, fica ainda mais escancarado e absurdamente contraditório se a gente olhar, por exemplo, para o centro de São Paulo. Tem vários prédios abandonados que poderiam ser utilizados de várias maneiras, tem instrumentos jurídicos para isso, o Estatuto da Cidade é uma lei de 2001 que poderia e deveria ser utilizado, tem instrumentos para regularização fundiária e mesmo a contraditória Lei 13.465 de 2017 feita no governo Temer sobre uma égide da especulação imobiliária, uma lógica de apropriação privada de terra pública, mas mesmo nessa lei que invoca a necessidade de priorizar a regularização fundiária por interesse social, é possível usar esses instrumentos para regularização de moradia. No entanto, não é utilizado e o que a gente vê, para além desse déficit habitacional, que não é só a população em situação de rua, mas evidentemente a situação da população em situação de rua é bastante grave. É nesse cenário que várias advogadas populares, vários advogados populares, junto com várias instituições, em especial a Defensoria Pública e em São Paulo com uma atuação exemplar no núcleo de habitação da Defensoria Pública, o núcleo de direitos humanos da Defensoria Pública, a gente tem conseguido explorar essas contradições. Então, iniciando, se a gente pensar nas situações de extrema vulnerabilidade do centro de São Paulo, acho que rodou aí as redes sociais uma imagem que foi no estado de Nevada, nos Estados Unidos, onde fica Las Vegas, e que tem um número de vagas em hotel enorme, e a gente viu aquela imagem de pintando no chão, demarcando o que seria o espaço do distanciamento das pessoas que estavam morando na rua, quer dizer, não tinha nenhum acolhimento. Lá, essa imagem ficou muito agressiva, muito impactante, mas é a realidade do que a gente vê em São Paulo, se a gente lembrar quando caiu aquele prédio no Largo do Paissandu, da Torre de Vidro, onde depois ficaram quase três meses as famílias ali morando na própria rua sem qualquer atendimento. tem uma contradição nos momentos das ocupações onde a gente questiona de fato nesse limite, nessa contradição da moradia e o não ter o acesso, por que as famílias estão lá? Existe uma questão básica que normalmente a gente fala o seguinte, e a gente consegue usar isso judicialmente, se as pessoas estão lá, elas não tinham onde ir, ah, mas tem o oportunista, tem a pessoa que precisa, tenta-se, pontualmente, que pode ter, mas pode ter em todo lugar, mas eles tentam generalizar, ultra-generalizar a situação. Se você pegar essas pessoas que estão ocupando, estão desprovidas desses direitos básicos, quais alternativas você vai fazer? Você vai tirar de uma área gigantesca, por exemplo, como a Vila Soma em Somaré, que é um caso emblemático, que deu repercussão nacional com 2.500 famílias, 10 mil pessoas, tinha uma pergunta básica, quer dizer, para onde você vai levar essas pessoas? Eu quero fazer toda a discussão de que essa área estava há 25 anos parada, etc., mas numa situação de emergência, para onde vai colocar? Nós conseguimos, vinculando com a questão da pandemia agora, nós conseguimos, através da RENAP e das instituições, em especial defensoria, como eu falei, e também em alguns lugares, como o Ministério Público, combater para que não tivesse nenhuma suspensão, garantir que tenha, fique suspensa, não tenha nenhuma reintegração de posse durante todo esse período. Temos tido alguns êxitos aí dentro do judiciário, é mínimo, mas a contradição é apontar, se agora, numa situação dessa, fique evidente que não pode cumprir, quer dizer, nunca devem cumprir, devem sempre buscar uma alternativa, buscando uma solução, por que essa área não pode ser regularizada, não podem ficar lá. Outro aspecto que foi importante, até com a população em situação de rua, foi na rua Euvesse, a qual atende, que justamente atende um espaço público de atendimento a essa população, que foi também uma ação articulada, Ministério Público e Defensoria. Tem o caso do Pico do Jaraguá, em São Paulo, que deu uma repercussão grande, também com uma comunidade indígena, resistindo contra o empreendimento da empresa tenda, e que nessa conjuntura da pandemia consegue segurar. Então, são alguns exemplos de como, no judiciário, a gente tem tentado combater para que não tenha o que muita gente até falou agora do Dória, como se fosse um super progressista, querendo se contrapor de forma muito oportunista em relação ao Bolsonaro. Mas, na nossa opinião, na minha opinião, a gente tem que demarcar isso, porque, por exemplo, é só ver como o Dória vinha já tratando os movimentos de moradia, como lida com as ocupações, teve muita repercussão logo que eleito ele fazendo um pronunciamento onde não ia lidar com invasores, que não ia... Então, a gente vê na contramão disso uma série de medidas que precisam ser feitas nesse momento. Tem uma situação elementar para a gente vincular isso com a situação de moradia, que é o que se chama o auxílio moradia, que normalmente aparece como uma solução quando vai ter uma reintegração de posse. Muito bem, você poderia, excepcionalmente, assim como outras medidas estão sendo tomadas nesse cenário de calamidade pública decretado nacionalmente, você poderia, por exemplo, prover que todas as famílias que estão nas ocupações de moradia recebam essa verba através de um auxílio moradia. Todas as pessoas que estão cadastradas, não dá para ficar esperando rodar a fila, porque o déficit habitacional é intergeracional, quer dizer, você espera, é mais do que uma geração para esperar o atendimento, e é por isso que as pessoas ocupam. Então, implementar um auxílio moradia nesse cenário é importante. Uma outra via seria com a garantia de acesso à água. Muito bem, poderia também aqui desembestar, aqui a falar sobre o direito à água. Os tratados de direitos humanos internacionais vão reforçar a necessidade da água, compreendendo que nenhum ser humano vive sem água, e por isso ele é um direito universal. Eu tenho várias situações, que poderia também contar aqui vários casos, onde o Ministério Público, Prefeitura, Juízes, chegam e falam, nossa, mas vocês invadem uma terra e ainda querem água. O direito à água é um direito basilar e tem que ser garantido a toda a população, numa ocupação de moradia regular ou não. As pessoas estão lá, são crianças, pais e mães de famílias, idosos, pessoas com necessidades especiais, tem uma série de particularidades e essas pessoas têm que ter acesso, e normalmente não tem. O poder público se exime da responsabilidade, mesmo de forma com caminhão-pipa ou outras alternativas e que deveriam fazer. Vinculado com saneamento, não há qualquer estrutura, então normalmente são fossas e uma situação muito precária, não há um acompanhamento disso. Se a gente considerar que a gente vive um Estado, através das políticas neoliberais, de sucateamento da estrutura do Estado, o que a gente vê também é que são as concessionárias dos municípios, órgãos privados, então cai na síntese de vincular a moradia com esses direitos, que é um processo de mercantilização desses direitos, então precisa dar lucro, é pensada a água, o saneamento, tudo como mercadoria, e isso é negligenciado e acaba não tendo, não se... que essas famílias e essas pessoas realmente precisam. Acho que tem um elemento também importante, que foi uma medida que o... para dar o exemplo também de São Paulo, que o Dória fez com Paraisópolis, e que a gente avaliou e apontamos que era algo que a gente reivindicava. A questão é que fez uma primeira leva de 1.500 caixas d'água para Paraisópolis, fez todo um merchan ali e depois não avançou. Obviamente que é insuficiente, inclusive, só para Paraisópolis, mas é uma medida necessária e daí a gente tem que fazer a discussão de necessidade, por exemplo, de planejamento econômico, de um planejamento, uma ação coordenada entre as diferentes esferas do Estado. Você poderia, por exemplo, determinar, do mesmo jeito que está sendo discutido e feito, seja nos Estados Unidos com o Trump, determinando que a GM faça respiradores e outros exemplos de máscaras, etc., que determine, que faça caixa d'água, que seja distribuído para a população, várias medidas que poderiam ser feitas. E eu acho que, a partir dessa discussão, a gente levanta a bola de discutir que nós vamos superar a pandemia do coronavírus com uma tragédia, com muitas mortes. A população das ocupações nesse cenário de vulnerabilidade sofre muito, já tem dificuldades a ser atendidas nos sistemas de saúde com as fragilidades que já existem, o Pedro pode falar bastante disso, mas se não bastasse isso, ela tem dificuldade de transporte, de moradia, a questão da água tem um negócio que está acontecendo em vários municípios. Tem alguns municípios que têm concedido que, olha, a situação é tão dramática que isso já seria um avanço. Por exemplo, não pode cortar a conta de água das famílias, não pode cortar o acesso à água se a pessoa não pagar a conta de água nesse período. Legal, precisa. Agora, tem que não só isentar, tem que pensar numa maneira isso de ser como direito, porque as pessoas vão ter que, um cuidado básico, que é da higiene pessoal durante esse período, a gente, a pessoa, ela está quantificando, então ela tem que se lavar bastante a mão, se ela lavar bastante a mão, a conta vai vir muito alta e tudo bem, menos, mal que não vai cortar, mas ela não vai conseguir pagar, vai virar uma bola de neve dessa dívida. Então, tem que isentar a situação e pensar a água não como uma mercadoria paga, mas como um acesso a direito e isso fazendo coletivamente, óbvio, com o processo de conscientização. Então, são algumas medidas que têm sido discutidas num plano mais amplo em denunciar o que significa a emenda constitucional 95, que tem o limite dos teto de gastos, isso serve para várias esferas, esfera também atinge isso para moradia. Se a gente combater o que durante anos tem permanecido uma lógica de ficar preso ao orçamento destinado para juros da dívida e sucateia toda a estrutura do serviço público, inclusive também do atendimento às famílias e o direito à moradia poderiam ter programas habitacionais com uma série de limites, contradições, críticas, vários urbanistas, assistentes sociais, juristas discutem o que significou durante o período do chamado Minha Casa Minha Vida, que era um capítulo de uma lei da 11977 de 2009 que tratava de regularização fundiária, mas que era uma contramão, mas mesmo que, obviamente, beneficiou muita gente, tinha um subsídio muito grande, 90% do valor do Minha Casa Minha Vida era subsidiado, então a parcela cabia no orçamento das famílias, mas era dinheiro público indo para a iniciativa privada, mas hoje a gente não tem nada, não tem um programa habitacional, você vai nos municípios, a população que mais precisa, que é na faixa de 0 a 3 salários mínimos, qual é a política habitacional que está sendo feita? Então, essa população é a mais vulnerável e que na situação, já seria normalmente mais vulnerável, é as pessoas que normalmente sofrem mais com dengue, com as outras doenças, porque não há, normalmente, equipes de saúde dentro das ocupações, o município fala, eu não posso entrar, porque senão eu estou legitimando essa ocupação, a invasão, como eles chamam, então as contradições que já eram muito grandes, claro que com o Covid-19 fica ainda mais evidente e mais vulnerável, e para isso, é sempre o binômio de cobrar o Estado, cobrar a estrutura como uma perspectiva de direitos sociais, ao mesmo tempo se auto-organizar, então a gente tem visto aí várias comunidades e campanhas das ocupações, não só de solidariedade, de arrecadação de alimentos, produtos de higiene, arrecadação financeira, mas também mostra uma capilaridade, uma capacidade de organização, e isso pensando uma perspectiva no processo de consciência, uma noção de identidade que o movimento de moradia tem, é muito forte, e apesar do cenário dramático que está se vivendo, está ficando cada vez mais claro que essa perspectiva não dá conta, então a gente precisa buscar uma alternativa de organização dessas ocupações, e reafirmando, então, primeiro, que a moradia é um direito constitucionalmente resguardado, os instrumentos jurídicos do direito urbanístico resguardam isso, tem que ser pensado dentro de uma dinâmica da cidade, não é só a moradia em si, mas é um título de propriedade, mas é uma moradia fazendo a análise que a Fundação João Pinheiro coloca, quer dizer, é uma moradia que tenha qualidade, a qualidade de garantir o saneamento, garantir acesso à água, garantir que tenha uma condição de habitabilidade, não tenha coabitação, tenha metragemínima, tenha acesso ao transporte público, que essas pessoas não sejam discriminadas ainda mais do que a população em geral já sofre das péssimas condições nos atendimentos do serviço público justamente porque sucateado, poucos funcionários, etc, então que essa população não seja e que a gente pense que não só elas têm o direito à moradia e tem que ser resguardada, tem que ser mantida no local e os instrumentos jurídicos possibilitam uma série de alternativas, isso não é um problema, mas que a gente saia dessa situação refletindo, como a gente está fazendo isso sobre a defesa do sul, sobre o quanto é importante a gente pensar uma outra dinâmica na saúde pública, que a gente também use tudo isso para pensar uma nova lógica sobre o ordenamento urbano, sobre o planejamento das cidades, sobre as prioridades entre os interesses da especulação imobiliária e o direito à moradia, que é elementar para a subsistência, inclusive, na lógica do capital, de você ter a sua condição enquanto classe trabalhadora reproduzir a sua força de trabalho. O público das ocupações são trabalhadores, normalmente muito, por conta do sucateamento que se teve no último período, é uma população de trabalhadores informais, normalmente até ambulantes, trabalhadoras domésticas, trabalhadores da construção civil, que já sofrem, então, com toda a precariedade de não ter acesso à seguridade social, as dificuldades de aposentadoria e o que veio, já vinha difícil nos últimos 15 anos, quer dizer, um avanço dessa flexibilização do trabalho e retiradas de direitos, mas a reforma, mal chamada, reforma trabalhista e a mal chamada reforma da Previdência aprofundam ainda mais, então, quer dizer, é a barbárie desse modelo de sociedade e que fica na situação de moradia muito evidente e que na situação da pandemia são as pessoas que, de fato, mais sofrem e a gente tem que pensar em algumas alternativas. Muito bom, Alê. Acho que o Alê aí já deu uma bela de uma entrada e acho que quando a gente está fazendo essa pegada de discutir o contexto da moradia com o contexto do Covid é porque, feito o Alê colocou, nós já temos uma sequência de direitos que são violados e a gente que nós conseguimos do coronavírus é um contexto que vira a sociedade de modo geral de perna para o ar. Então, por que fazer todos os temas praticamente importantes tem que ser discutido dessa epidemia? Porque essa epidemia está suspendendo a dinâmica habitual da sociedade de uma maneira que a gente nunca viveu. As grandes empresas estão paradas, a gente vê várias empresas que estão reestruturando as suas vocações produtivas para poder atender demandas que são produzidas pela epidemia do Covid. A perspectiva de recuo e curar essa epidemia é de uma ordem de mais de dois dígitos. Tem lugar que fala de mais de 10% de queda no PIB brasileiro, no PIB mundial, na verdade, em várias dimensões. para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando, a crise de 2008, a famosa crise financeira de 2008, ela representou uma queda de 1% no PIB global, no produto interno bruto global. O coronavírus, meus caros, é um negócio que certamente vai ser um impacto muito maior do que 1% na redução do PIB global. Falar de economia, falar dessas coisas, porque isso impacta diretamente na capacidade das pessoas de acessarem via mercado certos direitos, certos bens que seriam, de alguma forma, em muitos casos, garantidos como direitos e que, no caso do nosso país, em vários aspectos, não são garantidos na forma de direitos. Então, a gente vai ter que necessariamente reabrir certas discussões entendendo que o coronavírus abre para a gente a janela de refazer um debate civilizatório. Por que, afinal de contas, é tolerável que a gente vá enfrentar uma situação de quarentena com pessoas, parcelas imensas da população, o professor Alexandre falou, algo próximo de um quarto da população brasileira, vivendo num contexto de insegurança habitacional, de falta de estrutura básica para as pessoas viverem, residências em que, muitas vezes, a gente tem ocupantes múltiplos nos mesmos cômodos. De que maneira você consegue, por exemplo, produzir uma ação de isolamento num contexto em que uma pessoa está vivendo numa situação de múltiplos habitantes no mesmo cômodo. Eu conheço trocentos exemplos de sete, oito pessoas compartilhando o mesmo cômodo, seja situações de ocupação ou sejam situações de habitação que são, de alguma maneira, precárias, etc., que é a realidade do Brasil. Então, é hora da gente compreender que o saldo dessa epidemia do coronavírus, ele vai depender muito do debate, da discussão que a gente faz agora e da maneira como a gente quer tratar todas essas questões. Se a gente permitir que a discussão fique circunscrita a olha, as ações, que é o que eu estou discutindo, tem que ser feitas assim, assado, para que as empresas possam voltar a trabalhar, não compreendendo que essa crise desnudou de uma maneira, a profundidade da nossa incapacidade de lidar com a vida social de uma maneira mais justa, não é só aqui que isso está acontecendo, é no planeta inteiro, a gente pode perder uma imensa oportunidade de produzir um avanço civilizatório em torno dessa grande catástrofe. Em várias situações pelo mundo afora, na nossa história, a gente teve grandes saltos civilizatórios quando as pessoas perceberam, por exemplo, que era melhor quando todo mundo se colocava numa posição mais horizontal de relação e não reproduzindo os sistemas de castas que a gente tem na sociedade, que vão se reproduzindo historicamente às classes sociais da maneira como se colocam de forma muito estanque, muito inflexível, mas que as pessoas se irmanavam num contexto mais horizontal de produção da proteção comum, da defesa comum, do que os saltos que isso pode nos permitir. Então tem sempre um certo coçar da cabeça e falar, pô, mas se foi através da ação coletiva, através de uma luta comum que a gente conseguiu vencer a um inimigo como, por exemplo, uma guerra ou como uma epidemia, peraí, cara, isso não é tão verdade que tudo que vem da esfera pública é necessariamente corrupto, em caso, que a discussão dos direitos é uma discussão que pode estar, de fato, negligenciada de forma sistemática. Então, compreendendo que coisas básicas como o direito à moradia vão estar submetidos a uma estrutura de mercado que é muito, produz muita desigualdade que num país feito o Brasil periférico, na estrutura capitalista, a gente não tem, inclusive, a projeção no horizonte nosso de enfrentar isso a partir desse tipo de ferramental que o mercado nos oferece. Então, é muito importante também quem é, quem está em ocupação, quem está em moradia, compreender, inclusive, nesse momento, quem está em qualquer contexto precário, na verdade, quem não está, a importância de estar se organizando. muito estruturadamente em movimento, de maneiras disciplinadas, estruturadas, reconhecendo que a luta só vai ser efetiva se ela for coletiva. Eu fiquei com vontade, Alexandre, de fazer a coisa que semana passada eu conversei com representantes de cerca de 800 famílias do movimento do MSTL em São Paulo que conquistaram para uma moradia e agora para a moradia que foi conquistada em torres de edifícios no meio da epidemia do coronavírus. Tem que fazer porque se ficar vazio, vazio é uma moradia que tem que ser ocupada. Eles não vão cair na contradição de deixar de ocupar um espaço que está pronto para ser habitado. Porém, como é que você faz a mudança de 800 famílias para um espaço no auge da epidemia do coronavírus de forma segura? O único caminho para fazer isso é através de uma forte instrução que parte do princípio da fraternidade, da lógica do compartilhamento da ação comum entre as pessoas. Então, é muito interessante o deputado Alexandre Padilha estar muito envolvido com esse processo. As pessoas estão organizadas por torres e existe toda uma estrutura, uma metodologia que está sendo coletivamente desenvolvida para poder permitir esse processo. Então, são saltos organizativos que a gente vai vendo acontecendo agora e a gente precisa garantir que, por exemplo, todos os agentes públicos que estão formulando política pública para enfrentar a questão do COVID vão fazer esse olhar de política pública de forma integral. Não adianta nada, é feito eu disse, achar que vai controlar o COVID e deixando de forma indefinida as pessoas que estão nos contextos das favelas, no contexto das ocupações, sem água. Não tem como lavar a mão com água e sabão se você não tem água. Prevenir que o coronavírus se alastre com uma praga devastadora no meio de comunidades se você não tiver elementos de garantia de direitos, de infraestrutura. Então, é hora da gente reconhecer que é incompatível com a vida, na verdade, a gente ter esse tipo de desestruturação em certa vida social. Eu estou muito preocupado, mas muito preocupado mesmo com o que vai ser o coronavírus no contexto das comunidades do Brasil. Embora a gente tenha uma população jovem predominante nessas nesses espaços, embora ela seja predominantemente jovem, ela ainda é cheia de idosos e se tem uma coisa que a gente já descobriu e já sabe é que o coronavírus não mata apenas as pessoas idosas ou supostamente os grupos de risco. Isso é um erro de compreensão a respeito do que é o coronavírus no Brasil. Mais de 100 pessoas das que morreram são pessoas com menos de 60 anos. A gente tem, então, alguns estudos inclusive que mostram que a gente tende a ter da totalidade dos mortos a depender de como é que essa epidemia caminhar, a gente tende a ter 30, 40% dos mortos entre pessoas com menos de 50 anos. É muita gente com menos de 50, 60 anos. É muita gente, é muito complicado, além de ser uma discussão horrorosa porque ela parte do pressuposto táctil ou tem um valor diferente da vida dos jovens. É uma situação muito complexa. Então, eu fico pensando na discussão do Jair Bolsonaro que realmente aos olhos de quem ainda tinha alguma dúvida ou psicopata que é quando ele efetivamente propõe à sociedade que sacrifique os seus idosos morrerem de coronavírus para que a economia e o Paulo Guedes fiquem satisfeitos. e aí eu fico pensando na inviabilidade do modelo do pseudo-modelo que o Jair Bolsonaro defende para o enfrentamento do coronavírus que é o tal do isolamento vertical que nenhum lugar do mundo adotou ou fazer alguma coisa parecida agora está lidando com um maremoto de casos e mortes é o caso da Inglaterra é o caso da Holanda a inviabilidade disso num contexto em que você tem habitações que tem moradores de múltiplas gerações quanto por cento das habitações do Brasil você tem terceira idade que é um avô um avó com filho neto e às vezes um bisneto convivendo dentro do mesmo lote da mesma casa então tem uma série de elementos sobre a instituição do direito à cidade do direito à moradia que estão sendo muito tensionados pela crise do coronavírus a gente produz uma agenda sobre o que é que tem que ser o que é o aceitável depois da gente viver esse sofrimento coletivo tão grande qual que é o saldo do ponto de vista de compreensão sobre o que se pode aceitar nesse país a gente efetivamente tende a ter os piores desfechos possíveis e enfim deixar de de fato sair do lugar com essa crise uma outra questão que me preocupa muito nas ocupações é que a maior parte das pessoas das ocupações provavelmente estão nos circuitos econômicos que oferecem condições mais precárias de trabalho então são pessoas que devem estar sofrendo muito eu tenho certeza com isso a gente tem vivido algumas das ocupações de Campinas tem falado muito com a gente aqui por exemplo a precariedade da agenda econômica que o Jair Bolsonaro lançou para a mitigação dos impactos da crise enquanto você viu países feito a Itália pagando 75% do salário dos trabalhadores a Inglaterra pagando 80% o ultra-reacionário semifascista também Donald Trump propôs um pacote de 2 trilhões de dólares para garantir o funcionamento de empresas os salários de trabalhadores mudando o acesso ao direito de seguro-desemprego os Estados Unidos teve uma quantidade de pedidos de acesso a benefícios de seguro-desemprego um recorde astronômico sem precedente absoluto na história do país nessas últimas duas semanas então é uma situação inacreditável o que aconteceu lá e é similar ao que está acontecendo na época de força deu uma travadinha aqui mas se a camisa de força é tão apertada é tão forte que ele não consegue se libertar dessa camisa de força e produzir uma agenda econômica que seja uma agenda comprometida com a defesa da vida das pessoas até o ultra-liberal também Henrique Meirelles fez uma manifestação de imprimir dinheiro tem que ser tem que sair da mesmice para a gente poder enfrentar que vai ser produzida de uma maneira razoável então eu acho que tem uma questão fundamental que você está trazendo que é de vincular entender quem é essa população dessas ocupações eu fiz um histórico para ajudar a compreender aqui no debate o porquê que essas pessoas ocupam e como elas ficam marginalizadas da estrutura do Estado em relação a direitos quando a gente fala por exemplo que uma cidade ela é desordenada ela tem um crescimento desordenado é uma forma meio de dizer mas para ser mais preciso a gente tem que dizer que ela é ordenada pelo capital existe toda uma lógica a mesma coisa quando a gente fala que essas pessoas não são marginalizadas do Estado a gente fala mais ou menos porque dos direitos ao atendimento para a saúde para a educação sim mas qual é a única presença do Estado dentro das ocupações da população mais vulnerável que justamente mora nessas ocupações é a repressão com a polícia militar normalmente junto às vezes com a guarda municipal que tem todo um estigma uma população que fica ainda mais vulnerável então da lógica do Estado se a gente não inverter esses pilares nesses dois exemplos que eu dei a gente não vai conseguir sair dessa situação da crise econômica que já vinha era anterior e que se expressa se acelera se potencializa com a situação da pandemia mas não é uma crise do vírus em si mas sim pelo histórico que esse modelo de sociedade leva a essas contradições que agora ficam ainda mais evidentes se a gente for ver acompanhando dados que inclusive o Pedro tem ajudado a divulgar a discutir se em 2019 no orçamento brasileiro nós tivemos 100 bilhões para a saúde mas teve um tri para os bancos no Brasil em 2009 em relação a H1N1 nós tínhamos 48 mil leitos do SUS em 2020 nós temos 16 mil essas contradições das opções não é só agora falando que orçamento de guerra então você tem condições para capitalizar investir a gente tem que combater pelo fim do que foi essa emenda constitucional dos tetos de gastos que vejam o próprio governo federal para não falar os municípios e os estados que também pleitearam tiveram inclusive buscaram o STF tem uma ADIM onde uma ação declaratória de inconstitucionalidade excepcionalizando permitindo que o governo federal que ajuizou essa ação no STF possa flexibilizar prazos preocupações em relação à lei de responsabilidade fiscal quer dizer cai por terra o que é esse fetiche essa coisa da norma jurídica do direito e mostra como eles manobram com isso na questão das ocupações é evidente que se você combate para mudar a lógica do desenvolvimento econômico se você combate para que não tenha essa canalização de recurso para títulos da dívida para o setor rentista esses sim os verdadeiros parasitas Paulo Guedes esses setores que nesse cenário querem nas falas lá dos representantes pode ser mais escancarado como o dono lá do Madeiro o Roberto Justos etc mas a lógica do próprio capital vai impor isso de que a economia não pode parar a classe trabalhadora vai de novo pagar pela crise nas experiências históricas e que se expressam também na situação das pandemias a gente vê isso eu gostaria de puxar esse gancho para dizer que a irresponsabilidade do Bolsonaro ao adotar as medidas que estão sendo feitas e combater com o isolamento social dizendo que a economia não pode parar etc e que fique em casa um aspecto a gente mencionou aqui bom as pessoas vão ficar em casa com qual situação de isolamento se a metragem da residência dela não dá conta para manter o isolamento necessário porque muitas vezes há um número de famílias maior na própria residência há situação dos idosos e isso vira já uma primeira questão segundo sem o acesso ao saneamento sem acesso a água e as medidas para mitigar como o Pedro colocou aí e que ficaram evidentemente escancaradas na medida provisória 927 928 936 que inclusive foi tema que vocês abordaram que eu acompanhei e assisti é claro que se faz uma opção feita para que a classe trabalhadora pague a conta é ela que vai ter uma redução dos salários e direitos como se fosse uma perspectiva assim faz um terrorismo e é ou é isso ou não tem nada e tem outras opções tem quem pode pagar essa conta e não essa classe trabalhadora que mora na situação de uma ocupação irregular então mais grave que a classe trabalhadora em si que já fica vulnerável nas relações de trabalho é uma população que quando fala para ficar em casa não tem as condições mínimas dessa garantia segurança e condições de habitabilidade é um problema social de longa data e que a estrutura social acaba não dando isso vira uma contradição não só no aspecto da saúde parece que o Mandetta virou agora o grande defensor do SUS e da estrutura como um cara racional em detrimento do Bolsonaro sendo que ele votou favorável não só do impeachment mas ele votou favorável a emenda que depois virou a emenda constitucional 95 do teto dos gastos a mesma coisa se a gente for então para tratar de moradia tem muita gente estudando muita gente séria tem o pessoal do BR Cidades tem o pessoal do IBDU Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico tem várias organizações espaços da academia que produzem conhecimento levantamento de dados e que podem ser devem ser ouvidos e podem desenvolver políticas contra-hegemônicas aí nessa situação mas que justamente escancaram o que o modelo de sociedade capitalista impõe então eu particularmente sou bastante cético de que é possível quer dizer dentro de uma estrutura do capital você salvar isso a gente pode minimizar algumas medidas ali nessa correlação de força nessa disputa mas a gente precisa de fato um programa de emergência a gente precisa uma situação onde se inverta as prioridades e no tema aqui que eu estou convidado quer dizer na questão de moradia precisa efetivamente resolver no caso que você mencionou de São Paulo quer dizer não pode ter nenhuma desocupação obviamente agora tem que ser garantida todas as medidas de emergência de acesso à saúde em condições de higiene tem sido feitas através da população organizada e que isso tem obviamente os seus limites e fragilidades quer dizer mas campanhas seja de financeiras de arrecadação de alimentos e produtos de higiene pessoal mas em especial garantir que durante esse ano nessa situação de extrema vulnerabilidade irresponsável Bolsonaro quando vai para a rua e fala a economia tem que voltar tem que trabalhar essa população não fica em casa teria que ficar em casa mas tem todas essas dificuldades mas também tem a necessidade de acesso à renda aí a gente falou das medidas provisórias em relação ao pessoal que está no trabalho e o pessoal que vai e que precisa os 600 reais ajuda 1.200 reais para quando for a família com uma gerenciada de uma mulher agora a questão vai para além disso quer dizer isso numa proporção é muito menos do que está sendo feito para os bancos e essa inversão passa por a gente questionar o que significa quer dizer para a gente sair minimamente de forma civilizatória quer dizer combater nesse cenário aí da pandemia a gente defende aí que a gente impulsione sim isso do combatê-lo pelo fora Bolsonaro por um governo sem generais sem patrões para uma outra perspectiva de sociedade que a gente saia mais forte num cenário onde vai ficar escancarado que esse modelo de sociedade faliu é a barbárie que nós estamos vivenciando os dados apontam que a gente está retroagindo há períodos ali que era pré-30 então com a crise de 29 crise de 2008 o cenário econômico para o país e a perspectiva que se coloca para que a classe trabalhadora que pague a conta é muito grande se o Bolsonaro está sendo psicopata ou insano é muito racional na lógica deles que é que os idosos paguem a conta quer dizer é aquele nojência daquele Constantino falando que morram que escolham que optem isso a população brasileira teria um impacto brutal e irresponsável porque as pessoas que vivem justamente nesse cenário de vulnerabilidade da ocupação com os idosos tem um vínculo direto então a capacidade de transmissão disso o que ele está colocando é um genocídio da população mais pobre vulnerável das ocupações majoritariamente negra e esse genocídio da população idosa que vive nessas condições não é o pessoal de Copacabana que nem ele falou é um pessoal que está nas ocupações nas áreas irregulares e mais vulneráveis isso no cenário do Brasil é muito preocupante o Pedro colocou aqui e também tenho pleno acordo eu também estou muito angustiado a gente tem feito aqui muitas ações mas muito limitadas a gente tem conseguido algumas trincheiras a gente aponta essas contradições do Poder Judiciário também que a gente poderia desembestar também aqui a falar os juízes que recebem auxílio moradia o que significa o Poder Judiciário que a gente acha que é neutro e quem é essa casta dentro dessa estrutura e o que ela representa então eu acho que o chamado é que a gente tem que repensar todos os postulados que foram colocados até hoje acho que para lembrar o grande filósofo e militante em defesa da classe trabalhadora Karl Marx que dizia que tudo que era que estava vigente vira vira pó então a gente tem um período muito acelerado da luta que tem um impacto muito grande Ale, deixa eu te perguntar estão perguntando para mim como é que está a questão das ocupações no estado de São Paulo as ocupações que estavam em vias de reintegração e tudo mais mudou alguma coisa com a situação do coronavírus a gente teve alguma mudança na posição que o estado de São Paulo tem assumido nessa relação como é que isso ficou? A gente teve uma ação do núcleo de habitação da defensoria pública junto com algumas entidades que conseguiram de que nos casos que estavam já com uma ação mais direta para acontecer então tem algumas que estão ainda em fases recursosais mas as que estavam já para acontecer o governo teve reunião com a presidência do tribunal de justiça secretaria de justiça do estado de São Paulo e resguardou então segurou para não acontecer durante o período de pandemia isso nós podemos ter muita segurança? Obviamente que não mesmo normativas mesmo orientações portarias que estão sendo feitas seja no âmbito do judiciário seja no âmbito do poder executivo do estado de São Paulo é muito frágil a gente teve alguns casos também em situações de ocupações em áreas públicas e o município isso já era questionado antes e agora isso fica também mais escancarado que é o município sem acionar juridicamente administrativamente vai com guarda municipal para fazer uma desocupação então o embate só vai só vai aumentar eu tenho falado até pessoalmente tenho trabalhado mais durante esse período do que antes o que está aparecendo das contradições são muito grandes então digo para o pessoal que está perguntando tenho falado isso com as ocupações quer dizer a gente não pode tranquilizar quer dizer o poder judiciário mas está suspenso está com os prazos a gente tem que ter mil pés atrás talvez aquela fatídica reintegração de posse do Pinheirinho em São José dos Campos no dia 20 de janeiro de 2012 que foi um marco acho que todo mundo lembrar que tinha uma decisão que na noite anterior se comemorava porque estava suspenso isso não significa que a gente tem que passar mais tensão ainda não dormir amanhã etc mas a gente saber não pode baixar a guarda o que a gente vai ter que sair é mais forte desse período em relação à situação de moradia comprovando de que não tem que cumprir qualquer ordem de reintegração e desocupação a gente tem que apontar não é possível as famílias ficarem aqui podem regularizar quais programas de moradia podem subsidiar e as famílias ficarem aqui na pior das hipóteses porque inclusive deveria ter auxílio moradia garantir infraestrutura para essas famílias lá onde elas estão no pior cenário então quando é o caso quando todas por exemplo tem uma resolução número 10 de 2018 resolução do Conselho Nacional de Direitos Humanos número 10 de 2018 ela apresenta é muito interessante esse documento podem procurar aí pela internet foi feito um pouco antes com a eleição do Bolsonaro de colocar padrões e parâmetros e esse documento é uma resolução no mundo jurídico e que em última instância aponta sim quer dizer só em último caso é que tem que ter a desocupação não é uma discussão só da propriedade mesmo da função da propriedade teria que perder um pouquinho mais de tempo aqui para dizer é uma discussão só da posse não estava cumprindo a posse antes etc mas se vai se vai desocupar tem um pilar básico isso foi fundamental na luta do Mandela em Campinas do Nelson Mandela da ocupação da Vila Soma e tantos casos no centro de São Paulo que é um pressuposto básico quer dizer você não pode desocupar se você não tem para onde vai é de uma hipocrisia o que eles tentam colocar porque as pessoas estão numa área de risco área de risco tem vários níveis primeiro que tem risco baixo risco médio risco alto risco muito alto os casos de desocupação é só quando é um risco muito alto onde nós mesmos as famílias e as defesas os órgãos de defesa é para uma situação de defesa dessa família agora os demais casos na verdade é que a área a gente chama de área de risco é uma área com condição em risco se você fizer algumas obras que minimizem ou excluam de uma situação de risco o pressuposto da lei é que elas possam ficar lá tem vínculos de sociabilidade etc então essas pessoas que estão nessa situação mais vulnerável a hipocrisia chega assim ah mas tem que sair tá mas você vai me colocar num lugar melhor porque é ruim é que é frágil etc por N motivos mas é o que eu tenho você vai me oferecer algo melhor e não não tem a compatibilidade no meio ambiente com moradia muitos casos que são dessa área de APP se apresentam assim como nossa mas o meio ambiente normalmente o ministério público tem uma visão muito equivocada em relação a isso porque coloca um patamar da defesa do meio ambiente a gente às vezes brinca assim como se fosse ah é a mata atlântica é a Amazônia e a gente vê um esgoto a céu aberto quer dizer você deveria adotar medidas de preservar essas famílias que moram numa condição de ter seu esgoto né um esgoto ali a céu aberto passando no córrego então vamos tratar esse córrego vamos legal mas isso justifica tirar as famílias em Campinas tem vários casos assim que a gente tem feito esse combate também então o chamado que a gente tem buscado a fazer do mesmo jeito que tem sido pensado em várias uma dinâmica na relação de trabalho mais direta na relação na saúde para pensar na questão das ocupações de moradia tem que inverter toda a lógica quer dizer o que hoje é a exceção dessas áreas não regularizadas a lei está vigente para regularizar quer dizer tem que fazer a regularização tem que ter uma política de subsídio para essas famílias ainda mais num cenário dessa de baixíssima renda então por um lado tem conseguido suspensão das ordens de reintegrações de impostos em ações coletivas tem uma discussão inclusive no Senado mas isso é algo que tem sido inclusive tem já algumas decisões judiciais em casos individuais de evitar despejo então quer dizer todo o pressuposto é que num cenário desse obviamente ninguém tem que ser colocado na rua a pergunta é passado isso no mês X vai poder colocar na rua quer dizer vai poder simplesmente ignorar que as pessoas estão lá porque não tem onde está tem um para não falar numa perspectiva então socialista de rompimento disso quer dizer se a gente olhar grandes cidades da própria Europa por exemplo Barcelona Berlim Londres você tem uma política de aluguel de combate a especulação imobiliária e formas de tributação das políticas de aluguéis a gente não tem nada na estrutura brasileira a gente teria que fazer todo esse resgate ao discutir planejamento urbano o que significa essa estrutura social brasileira muito demarcada pela questão racial se a gente for lá atrás e vincular como que a abolição da escravatura veio vinculado com lei de terras impossibilitando o acesso à terra do ex-escravo quer dizer subordinando nas piores condições para vender a sua força de trabalho então era livre entre aspas então a gente tem que inverter isso como a gente vai conseguir inverter é com o acúmulo de forças das lutas dos movimentos sociais expondo essa contradição das políticas públicas que são feitas pelo Estado para que a classe trabalhadora não pague a conta essa população mais pobre e miserável e que precisa ser atendida pelos serviços públicos sejam devidamente atendidas se a preocupação e a angústia que a gente está é porque se no teste tinha anotado aqui meio que em todo de pergunta Pedro para você mesmo se a gente tem esse dado de que a gente tem uma subnotificação porque está fazendo só das pessoas mais graves pela nossa incapacidade estrutural de fazer testes então presumes e os dados são assustadores comparando com os demais países a tendência é que a gente tenha muito mais se a gente tem muito mais mas que não está se expressando no cenário mais grave que a pessoa não consegue chegar no hospital ser atendida etc imagina como é que estão essas populações transmitindo o vírus nas ocupações quer dizer as pessoas que estão morando nessas áreas não regularizadas uma fragilidade de acesso ao saneamento onde é descumprido a legislação que eu estava falando que o problema não é de legislação a gente tem a lei de saneamento básico de 2005 a 11.445 e o estatuto da cidade que é de 2001 que é 10.257 são ignorados rasgados ainda mais num cenário dessa de pandemia a gente fica tudo mais evidente então a preocupação de relacionar e levanto a bola para você falar de que como isso está vinculado a subnotificação com as condições então o vírus está circulando para essa população que muitas vezes acaba tendo que trabalhar para ter renda então fala para não trabalhar mas a pessoa está tendo que estar na rua de alguma maneira as pessoas mais vulneráveis o trabalho mais informal seja as trabalhadoras domésticas seja trabalhadores da construção civil eu dou um relato acompanho várias ocupações mas um relato da Vila Soma que é uma situação com uma magnitude muito grande 10 mil pessoas mais de 2.500 famílias e que nas primeiras semanas já da pandemia mesmo eu não sendo um advogado trabalhista as pessoas me procuravam diariamente eu fiquei assustado porque estavam dizendo eu sou empregada doméstica numa casa X eu sou pedreiro e tal e agora eles já estão falando não vou precisar não vou poder ficar com você e tchau não tem não tem qualquer regularidade quer dizer não tem seguridade social e não é a questão dos 600 reais que vamos dizer vai ter ainda vai ter é muito burocrático vai ter muita dificuldade as pessoas vão ter dificuldade não só de operacionalizar mas mais do que isso é garantir de fato esse acesso porque o sistema do Cade Único é insuficiente é toda uma discussão em relação a isso então assim o quanto de fato há uma subnotificação e isso impacta nas famílias e os limites que estão colocados para essa população que acaba não tendo acesso a nada sobre a subnotificação Alexandre só para ter uma ideia primeiro ela reproduz os apartheids que caracterizam o nosso país no setor privado a gente já tem a certa testagem com um tempo de resposta aceitável é feito eu falei no município que contínua com 1.2 milhão de habitantes você tem 91 postos realizados no setor privado que é lamentável dados por vários motivos um dos quais é o fato de que você torne só de mais ou menos um quarto da população três quartos usa exclusivamente o SUS para seus serviços assistenciais de saúde então essa falta de clareza a respeito das pessoas estarem ou não doentes é uma questão muito grave primeiro na população uma falsa sensação de segurança quando as pessoas olham e falam tem mil cento e poucos mortos no Brasil hoje ah mas nos Estados Unidos tem 18 mil é lá que está ruim é um erro de clássico que é produzido por essa falta de dados esses dados tivéssemos um número de mais compatível com a realidade provavelmente a gente já ia estar lá em 2000 alguma coisa assim nesse momento compreendendo que nós estamos quase um mês atrás dos Estados Unidos do ponto de vista da progressão da doença então tem essa essa subnotificação ela é muito grave porque ela produz uma cegueira na nossa situação que por exemplo a gente para as pessoas não para os técnicos mas para as pessoas de modo geral naturalizarem um chamado para a volta às atividades que está sendo feito por vários prefeitos a manutenção de atividades que não são essenciais mas que estão de forma discricionária por parte de certos patrões então tem um monte de gente que me pergunta mas o meu trabalho é necessário o meu patrão decidiu que queria reabrir a loja ouvi isso várias vezes várias vezes uma situação horrorosa e muito grave e aí tudo isso trabalha no sentido contrário da única estratégia que nós temos no momento que tem capacidade de frear a expansão do vírus e por consequência frear uma dinâmica mais grave da evolução da doença aqui no Brasil que é de fato a gente adotar medidas muito cuidadosas intensas e radicais de isolamento social e de restrição mesmo de distanciamento social é muito o problema todo da falta de testagem ela produz essa gestão de uma crise que é muito severa torna essa gestão amadora incerta você não consegue por exemplo fazer um georreferenciamento adequado dos casos em tempo real feito ao que acontece na Alemanha dessa forma os agentes públicos só chegam na população de forma imprecisa e genérica é só a televisão falando pessoal fiquem aqui as pessoas ficam com dúvidas com incertezas o gestor público não consegue agentes por exemplo para dialogar especificamente com lugares onde o número de casos esteja aumentando e as pessoas tenham que adotar coletivamente medidas mais rigorosas ele não pode nem decidir quando por exemplo certos lugares vão ter que adotar medidas mais draconianas de restrição ou mais frouxas e mais leves que é uma maneira também de enfrentar isso tem contextos em que nem sair da rua as pessoas não podem entendeu enquanto tem contexto em que sair na rua ainda está mais permitido na Itália teve cidades e bairros e regiões que tiveram carrosas outras menos e isso é uma gestão de fato consequente tecnicamente suficiente desse tipo de problema o que nós estamos fazendo aqui no Brasil é uma gestão macro ampla e genérica do problema as ocupações pelas características de alta densidade ocupantes e tudo mais pela precariedade do ponto de vista de saneamento etc são dos terrenos mais férteis que você pode imaginar para a gente ter uma disseminação severa do vírus então essa situação ela precisa ser compreendida pelos agentes públicos também para que sejam produzidas ações de proteção às populações de forma assim de conhecer as peculiaridades e particularidades de cada grupo da população essa é uma das questões que a gente tem falado por exemplo já tem indícios que mostram que a população negra no Brasil está mais vulnerável com maior perspectiva maior incidência de casos graves mais óbitos esse tipo de ação tem consequências muito graves e efetivamente a gente quer levantar essas informações para que a gente possa produzir ações que diminuam a gravidade das situações para essas populações entendeu então eu acho que essa é a linha dessa discussão que o governo federal segue efetivamente dormindo no ponto nesse sentido os esforços são tardios e eles são permanentemente obstaculizados pela ação política grotesca da família Bolsonaro você pode ver por exemplo ao longo da semana passada foram uns três ou quatro dias que na página de entrada na embaixada da China tinha no Twitter tinha uma postagem a China que é um grande produtor de insumos por exemplo para testagem para exames etc insumos de proteção individual etc falando que o ministro da educação tinha que se retratar pela maneira como ele estava criando incidentes diplomáticos estúpidos aí você olha por exemplo países que estão construindo relações diplomáticas mais inteligentes mais preocupadas com o bem-estar do povo e não com a obediência servil e automática a agenda geopolítica norte-americana que é o caso do Brasil aqui estão recebendo outro tipo de perspectiva são questões muito tristes que a gente vê todas estão imbricadas numa agenda realmente feita eu falei genocida que é o que em última instância está posto o Bolsonaro pede a população brasileira que sacrifique os seus idosos os seus hipertensos os seus diabéticos a população negra a população pobre para que ele possa o desvairio do governo dele eu tenho convicção no entanto que o governo do Bolsonaro já acabou e que agora realmente o Bolsonaro é um zumbi um morto-vivo político que vai continuar lamentavelmente ainda no espaço político até que a elite decida tirá-lo mas é uma ou que o povo consiga se erguer para poder efetivamente dar outro destino para o nosso país aqui que é a esperança efetiva que a gente nutre e que a gente tem Ale acho que a gente já está caminhando aqui para um fechamento quero te agradecer demais da conta pelo por ter topado esse convite acho que é super legal a gente fazer essa discussão inteira entender que não dá para discutir o problema do coronavírus sem fazer uma compreensão mais ampla da dinâmica da vida que atravessa as ações e os contextos críticos do problema da população etc e de compreender a saúde como uma questão mais ampla então se você quiser fazer uma saudação final seria muito legal para que a gente possa ir fechando aqui tá bom? Obrigadão mesmo Não, agradeço Pedro o convite parabenizo você a coluna em especial que tem sido feita dentro dos jornalistas livres que tem um papel fundamental aí nessa trincheira de combater aí os grandes meios de comunicação me coloco à disposição sempre é uma tarefa militante em nome da advocacia popular aqui como convidado saudar essa resistência que tem sido feita junto às comunidades e acho que talvez o sentido aqui da síntese da conversa de hoje é vincular de que do mesmo jeito de saúde combater isso tem direito à moradia que estão no artigo sexto da constituição que o direito à água está na constituição e que a gente tem que pensar isso numa dinâmica da cidade e que para enfrentar isso até hoje as experiências que tiveram sobre esse postulado de mercantilizar tudo transformar tudo em mercadoria foi por água abaixo vivemos uma barbárie onde o que vale toda a tecnologia que nós temos com uma capacidade de desenvolvimento enorme você tem uma produção coletiva mas uma apropriação privada disso a mesma coisa para pensar moradia para pensar na realidade brasileira a gente tem um país continental tem tanta terra como é que tem tanto sem terra tem tanto sem teto tem tantos vazios urbanos e como é que tem tanta família sem teto tem tantos imóveis abandonados e vazios e tem tanta gente morando na rua como é que o judiciário se coloca num cenário de uma contradição tão grande de fazer reintegrações de posse sem qualquer compromisso de pensar para onde vão essas famílias então eu acho que a gente tem que sair mais forte desse cenário da barbárie que nós estamos vivenciando e que essa ficou tudo mais escancarado e que a gente saia mais forte e é por isso não tem condição nenhuma de que o Bolsonaro permaneça porque o que ele está fazendo é um genocídio da população mais pobre e vulnerável e que a classe trabalhadora pague a conta é o que vinha na linha do Paulo Guedes é o que votou deputados como o Mandetta quando colocava perder uma geração inteira com a a emenda constitucional de teto de gastos tudo que o Paulo Guedes coloca aí na questão financeira de canalizar isso para o setor financeiro então não faz sentido e é isso que justamente quem sofre com isso a gente tem que se reerguer porque não vai ser com boa vontade não vai ser com argumento que a gente vai convencê-los quem está no poder hoje que é tudo o que significa a gente tem que escancarar isso se organizar e combater então as redes sociais atividades como essa nesse momento são importantes para ajudar a fortalecer essa trincheira nossa de resistência e que a gente consiga dar um próximo passo então a luta tem que continuar e me coloco à disposição para ir somando esforços estamos juntos maravilha Alexandre cara brigadão quero agradecer muito as pessoas que participaram aqui as pessoas que contribuíram perguntas etc que vieram jornalistas vivos é isso é um instrumento gigantesco de comunicação popular para romper mesmo as barreiras das estruturas oligárquicas também da comunicação então é muito bom a gente poder usar esse espaço aqui para conversar para dialogar e para a gente produzir uma outra perspectiva para o nosso modo de ser no mundo Ale brigadão pessoal valeu e a gente segue com outras lives mais para frente discutindo o coronavírus e outros temas da saúde do nosso país um abração valeu